Olá pessoal, então nós vamos retomar as nossas aulas no nosso modelo remoto. Nas nossas últimas aulas nós vimos alguns conteúdos muito importantes. Nós vimos o conto, conhecemos um conto chamado Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães Rosa. Lemos também Machado de Assis com o conto Acartomante. Vimos também alguns elementos das narrativas. Conhecemos tipos de linguagem, como a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. E terminamos com a variação linguística, conhecendo o que é registro informal e informal e conhecendo também o que é um preconceito linguístico. Então todos esses conteúdos foram vistos durante esses dois meses de novembro e dezembro. Então iniciamos mais uma etapa, que é nossa etapa final, que vai ser uma etapa muito corrida, mas que eu, junto com as residentes, preparamos excelentes conteúdos para vocês. Vocês vão adorar os conteúdos de língua portuguesa e vamos refletir um pouco o que é a leitura. Você gosta de ler? Nós não podemos nos taxar como estudantes que detestam a leitura. Não é verdade isso. Todos nós gostamos de ler algum tipo de leitura. Alguns gostam de ler em quadrinhos. Outros gostam de ler uma leitura mais histórica. Outros gostam de ler uma leitura mais voltada para os números. Então tudo isso é uma leitura que nós vamos fazer. Então a leitura em si, ela é muito importante. Ela é muito importante. Como a escrita também. Mas são dois aspectos bem diferentes. São dois hábitos bem diferentes. Tanto a leitura como a escrita. Se complementam. É verdade. Mas cada um tem a sua importância. Certo? Então eu preparei para vocês, na lista de presença, vocês têm um conto que vocês lerão. O nome desse conto é Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Então esse conto é um conto maravilhoso, é um conto curto, é um conto rápido, mas que nos faz refletir diversos aspectos na nossa vida. O conto ele retrata a história de uma menina que adora ler, que adora livros, né? Ela gosta de ler, ela gosta dos livros e ela faz amizade com uma garota que o pai dessa menina é, ele é dono de uma livraria. Então, imagine aí, para quem gosta de ler e ser amiga de alguém, né? Que o pai é dono de uma livraria, então isso seria tudo. Então essa garota que não possui nome dentro do conto, as duas, né? Clarice Lispector faz isso de uma maneira proposital, quer ler Reinações de Narizinho. Então ela consegue esse livro, né? Com essa garota, que eu não vou dizer como ela conseguiu, vocês vão ler o conto, né? Então Clarice Lispector, ela rasga o seu coração dentro desse conto. Então ela é uma autora muito subjetiva, né? Uma autora que traz para o leitor marcas da sua realidade. Sabemos que o conto é uma ficção, né? Mas é como se realmente, né? Nós acreditamos no narrador que aquilo aconteceu na vida dela, realmente. Tá certo? Então espero que vocês gostem do conto. Vou ler só um trechinho, só para deixar com água na boca. Vamos lá. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Então percebam que Clarice Lispector aí de uma maneira bem subjetiva rasga o coração dela, né? Falando dessa felicidade que para ela seria clandestina. Ela vivia essa felicidade às escondidas. Então no conto há uma mistura aí de aspectos fictícios, mas também de aspectos reais, de sentimentos reais, né? Vividos pela autora, certo? Então leiam o conto e respondam a perguntinha lá que tem no Google Forms, né? Perguntando o que o conto provocou, né? Em você, certo? Então estamos por aqui. Estamos aqui para tirar qualquer dúvida, ok? Então retomemos. Tchau. Bons estudos.